Quando faço batatas fritas assim, todos me pedem a receita. Vou começar essa receita cortando duas batatas em pedaços pequenos. Vou adicionar sal e misturar. Em uma panela vou colocar óleo e assim que esquentar, colocarei as batatas que cortamos. Vou fritar bem. Em seguida vou reservar as batatas. Agora, em outra panela vou colocar uma colher de sopa de manteiga e deixar derreter. Vou adicionar uma cebola e refogar. Depois vou adicionar meio pimentão picado, um tomate picado, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de páprica, uma colher de chá de pimenta do reino, uma colher de chá de orégano. E vou misturar bem. Ah, e antes que eu me esqueça, me conta nos comentários de qual cidade você nos assiste, para eu te mandar um abraço especial. O abraço de hoje vai para Jaqueline Duarte de Natal, Rio Grande do Norte. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Vou colocar as batatas fritas, 3 ovos cozidos e misturar. Me conta aí nos comentários se você gosta de batatas fritas. Adoraria saber. Faça essa receita de batatas fritas na sua casa. É fácil de fazer e fica deliciosa. Eu tenho certeza que você vai gostar. Para finalizar, eu vou adicionar queijo mussarela ralado. Tampar e deixar o queijo derreter. E nossa receita está pronta! Olha a delícia que ficou! Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti